Nos últimos anos, algumas palavras começaram a ser incorporadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. A gente, inclusive, às vezes, até um pouco meio como macaco, ou repete, sem ter uma exata noção do seu teor. Nós vamos discutir um tratado, um assunto aqui hoje no 9 Minutos, que ganhou relevância nos últimos anos, porque saiu do confinamento da área especializada, da academia, para ganhar, digamos assim, os vários aspectos da nossa vida e, em alguns momentos, explicar alguns aspectos da nossa vida. Eu me refiro à física quântica. Eu vou conversar com um especialista, que é professor físico, o Marcos Tadeu Orlando, a respeito desse assunto. Professor, é o seguinte, é interessante que esse conceito, essa popularização do conceito, não é a popularização do conhecimento. A gente continuou sem saber exatamente o que é a física quântica. Mas o nome, muita coisa para que isso é quântico, isso é quântico, isso é autocuântico, isso aqui. E, interessante, começou a servir de base para a fundamentação material de algumas concepções filosóficas e espirituais. Tem muita religião hoje que fala, ah, mas a física quântica hoje prova que as coisas estão tudo ligadas, por exemplo. E, de fato, prova, né? É, de fato, você tem isso. Você tem uma influência muito forte hoje dessa leitura do universo quântico. Agora, Marcos, como, digamos assim, como a física quântica explica o mundo? A física quântica, ela explica o mundo como sendo composto sempre de uma interação de ondas, quer dizer, vibrações. As vibrações acabam montando as informações que a gente conhece, né? E essa é a grande leitura dela. Aí nós caímos, então, realmente, numa vertente, na apropriação que a espiritualidade fez disso, porque, por exemplo, na espiritualidade, pelo menos na área espírita, se diz sempre que os espíritos atraem os afins. Ou seja, pela irradiação dos pensamentos e dos sentimentos, um ser encarnado atrai um espírito afim. Quer dizer, há uma correspondência aí de energia? É, filosoficamente falando, sim. Você tem que... as vibrações acabam influenciando a tua visão ou a tua leitura. Então, pessoas que têm as mesmas vibrações acabam que ir ressonando, né? Exato. Vibrando juntas, né? Isso. Perfeito. Tem sentido isso, então, né? Tem. Agora, a física quântica é uma compreensão, é um conhecimento que veio suceder ao conceito trazido por Einstein da relatividade ou eles convivem simultaneamente? É, existe um... não um conflito de filosofia, mas sim um conflito de domínio, né? Domínio. Onde é que domina a mecânica quântica, a física quântica e onde domina a física relativística de Einstein, né? O Einstein, ele questiona muito, no começo do século passado, né? A filosofia ou a metodologia quântica, né? Sobre alguns pontos. O principal, o conflito dele se dá sobre a causalidade, quer dizer, o que causa as coisas, né? O Einstein, ele entende que as coisas são causadas e a informação demora para chegar. É um tempo limite. Há um distância, há um tempo entre a causa e o evento. Exatamente. E a... Quântica? A quântica, então, tem um teorema famoso que foi proposto por um físico que se chama desigualdade de Bell. E a quântica, ela não entende assim. Como é que ela propõe? No ponto de vista quântico, ela entende que a informação que está aqui, ela já está conhecida no universo inteiro. Então, se você perturbar ela, a interação é imediata com outro lugar. Quer dizer, você é uma... As vibrações que estão aqui, se forem mexidas, perturbam em qualquer lugar, sem precisar do tempo. Então, a física quântica, de certa maneira, ela valida e ela dá consistência a essa filosofia do holismo. É. É exatamente que você teria um compromisso, né? Tudo está ligado. Exatamente. Tudo está ligado. É, que você não pode descomprometer. O fato de você existir perturba todo o ambiente. Exatamente. Interfere. 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 É uma visão romântica que criaram, quando o homem aponta o dedo para o universo, ele consegue alcançar mais a remota estrela. É, é um modo claro de ver, né? Claro não, mas é um modo filosoficamente correto de ver. É o metafórico, pelo menos, né? O metafórico, perfeito. O metafórico. É. Bom, então, veja bem, mas na física quântica se reconhece o entendimento de que pensamentos e sentimentos produzem, tem padrão vibracional, logo são vibrações. É, a física... Tudo é vibração, né? A mecânica quântica, ela abandona um pouco essa visão de corpo isolado e passa a falar, olha, o teu corpo, ele pode ser entendido como um monte de vibrações. Portanto, ondas refletem, ondas difratam. Então, eu começo a descrever o mundo dessa maneira. Então, o que acontece? Uma impressão ou uma vibração pode influenciar o futuro de uma partícula ou de um objeto, ou de um ser humano, no caso. Né? Essa sensibilidade que ele tiver à vibração altera o modo como ele lê o futuro dele. Agora, e o entendimento de que matéria é... não existe matéria a rigor no conceito, mas, digamos assim, da concretude, não existe matéria porque, na verdade, toda matéria é energia condensada. Isso é quântico? Não, não. Isso é uma visão... pode até tangenciar a relatividade tranquilamente. Que matéria seria energia condensada? Até, eu acho que, vem mais da... Da relatividade? É, né? Você tem o compromisso de formação da matéria como uma parte de energia. Né? Elas andam juntas. O que a quântica traz é o fato de que o futuro de uma partícula depende do que ela vai enfrentar. Né? Então, você ter o futuro na mão, quer dizer, você saber o que vai fazer, pode influenciar a tua decisão do momento. Coisa que, na relatividade, a gente não fazia isso. A percepção do futuro interfere no presente. É, e essa vibração que está ligada ao futuro, se você a ler, interfere no presente do teu objeto. Em nove minutos, nós estamos conversando com o físico e professor Marcos Tadeu Orlando. Voltamos já. Voltamos com o nove minutos, que traz hoje o físico e professor Marcos Tadeu Orlando. Professor, é... A visão holística propõe que tudo está ligado, mas nesse aspecto, o que funciona como interpretação do universo? A física quântica ou a teoria da relatividade, quando se coloca que todo o universo, na verdade, é um mar de energia? Não, elas não entram em conflito. Não, elas não conflitam nesse aspecto. Elas têm diferenças em quanto a como a informação se propaga. Sim. E isso é que é a grande diferença entre as duas posturas, né? Sim. A leitura da mecânica quântica é uma leitura, assim, é aquilo que nós podemos pensar como influência do futuro no presente. Tá. Coisa que isso bate de frente com a causalidade. Se eu penso no evento, já começo, de certa maneira, a atuar sobre aquele evento. É, foi como a gente pode pensar na questão da compra, né? Você vai receber, você recebe um salário fixo, né? Traduzindo, né? E esse salário te dá poder de compra. A partir do momento que alguém te informa que você vai receber um acréscimo, o teu modo de ler o futuro é diferente. Você começa a ver a possibilidade de compra. Então, você monta um futuro diferente daquele que você teria. Você começa a ter aquilo como uma possibilidade. Mesmo não sendo real, ainda não está decidido se você vai comprar algo ou não, porque não está decidido se você vai ganhar o dinheiro, o fato é que essa nova leitura modifica o teu presente. E é isso que a mecânica quântica traz com as vibrações. Essas vibrações positivas, olha, eu vou ganhar mais dinheiro, então eu vou poder executar um plano, acaba modificando a tua atitude no presente. Né? Agora, há uma dicotomia de certeza e probabilidade com relação à física newtoniana e à física quântica? Aí sim. Aí é uma diferença brutal. Porque se você acredita, não é nem a questão de acreditar, mas se você faz a leitura quântica, tudo é vibração, tudo são ondas e vibrações. Então, começa a ter problemas, quando você constrói essa teoria, começa a ter compromissos. Porque uma onda tem compromissos entre a velocidade que ela se propaga no mar e a altura que ela tem, por exemplo, o comprimento de onda. Isso, quando você traduz para elementos matemáticos, fica bem claro. Para nós, fica um compromisso entre duas grandezas sempre. Então, você olha, tempo e energia, eles estão comprometidos. Se você desprender muita energia e não tiver certeza sobre ela, você vai ter pouco tempo para fazer isso. Se você tiver um controle bem claro de quanta energia você gasta, você vai ter mais tempo. Quer dizer, você compromete isso. Então, começa a haver comprometido e isso cria incertezas. Exemplo, aquilo que eu tinha pensado, no caso de ensino, por exemplo. Educação. Educação. Então, o princípio quântico na educação, ele já está sendo trabalhado filosoficamente há mais de 20 anos. É, né? É. Então, você aplica uma prova. Você é um professor. Você existe. O teu aluno sabe quem você é. Portanto, ele olha para você e sabe o que você pensa. Então, a tua leitura do que é o conhecimento, ele passa para ele e se prepara para a prova para você. Não para a prova geral. Mas ele tenta ler o que você... Quer dizer, o que você é influencia na decisão dele. Então, há um compromisso entre o quanto você quer avaliar o aluno e o quanto você influencia essa avaliação. Se você tem muita personalidade, um professor de muita personalidade, ele tem um rigor muito forte, então, ele influencia muito a resposta. Aí, ao contrário. Se ele é um professor que não tem um caráter muito claro, você não lê ele muito bem, a resposta fica menos influenciada pelo professor. Quer dizer, essa incerteza você tem amarrada. Marcos, e o que é, de fato, o salto quântico de que tanto se fala? Porque sempre se cita a ideia de um eletro gravitando, cumprindo a órbita em torno de um átomo, de um próton, né? De repente, ele não pula e muda de órbita. O que explica isso? É porque se o mundo é feito, se todas as partículas, todas as coisas são feitas por ondas, você não pode pegar uma onda e simplesmente mudar o tamanho dela. Você só faz isso em uma órbita circular, ela é amarrada. Quer dizer, o que quer dizer amarrada? Ela pode vibrar com tantas cristas de ondas. Sim. Para o eletro passar para uma outra órbita, ele só pode fazer isso se ele fizer uma mudança de velocidade muito forte. Quer dizer, é aquelas decisões que você tem que tomar na hora de calcular a posição dele. Fala, olha, ele só pode passar para outra órbita se tiver uma outra onda lá. Se a onda existir lá. Mas uma onda numa órbita circular, ela não pode existir em qualquer órbita, só em algumas. Porque ela tem que fechar. É que nem você fazer uma onda e chegar no final da onda e não juntar os dois pedaços. Ou seja, é um sistema fechado. É um sistema fechado. É um sistema fechado. Isso. Mas ele, nesse caso, vê uma mesma onda na outra órbita e explica o salto. É um múltiplo dessa onda. Na outra, é, tem que ser um múltiplo. Aí ele consegue. É isso também que define o que é chamado princípio da incerteza? É, exatamente. Que é esse compromisso entre o comprimento da onda e o tempo que ela anda. Quer dizer, se você mexe nesses dois parâmetros, eles são amarrados. Sim. E hoje nós estamos conseguindo fazer, sempre, desde a Idade Média, quando o Galileu quase foi condenado lá por negar o heliocentrismo, mas é interessante que a gente sempre teve no fundo a física sustentando a lógica da filosofia e de outros conhecimentos. Hoje essa visão da quântica está prevalecendo? Está prevalecendo? É, hoje a mecânica quântica é um edifício muito sólido no conhecimento humano. É difícil questionar, porque ele prevê bem o que acontece. O laser, o LED, tudo que a gente tem hoje são dispositivos quânticos. Eles não são clássicos. Quer dizer, o laser emite aquela luz, aquele laser, o LED, porque o elétron faz um salto quântico. Ele não tem como mudar de órbita devagarzinho. Ele não pode, como um foguete, ir variando, aumentando a órbita, não. Ou ele está numa órbita ou ele pula para a outra. Então, isso emite luz. E a luz é vermelha. Ou a luz azul. Então, isso é uma realidade. Não adianta se questionar. O mundo é quântico. Ele é. Nosso mundo hoje, principalmente, é todo quântico. Celular, tudo. Tudo dispositivo quântico. De tonelamento. É isso que a gente chama. Então, é bom a gente se acostumando a se familiarizar cada vez mais com o termo. É, eu acho que sim. Muito grato, Marcos, pela sua prazer. Se você puder ficar esclarecer para nós. Eu acredito que essa ideia quântica, ela transpassa, não é da física. Ela é, na verdade, uma leitura primeira feita pela física. Na verdade, ela se aplica à justiça, à justiça quântica, ao ensino, o ensino quântico. Ou seja, toda essa mecânica ondulatória está nas vibrações que permeiam a gente. Em nove minutos, nós contamos com a presença do físico e professor Marcos Tadeu Orlando. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver